Chama para cada um assunto, meu nome de Deus. Chama para cada um assunto, meu nome de Deus. E, Senhor Narva, como eu já estou com você aqui? E, Senhor Deus, Alegrada, Chama, meu nome de Deus. Deus, que seja o universo na ponte das mãos do Senhor, meu nome de Deus. Você já teve sonhos. Você já teve Algumas coisas que aconteceram na sua vida, não sei o que fazer se derrindo porquê. Mas é porque eu tenho um projeto passado na tua vida. Eu tenho um projeto passado no teu coração. E, nesta última hora, da igreja do Senhor aqui na Terra, o Senhor manda te dizer que eu estarei entrando com providência naquilo que você tem colocado em minhas mãos. Eu estarei entrando com providência. Porque eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus do escape. Eu sou o Deus do milagre. Eu sou o Deus da vitória. E, nesse momento, em que a nossa série canta, eu quero trazer um conforto com teu coração. Não temas. Não temas. Não temas. Valeu a me emprestar a igreja no meio do céu. Mas eu estou dizendo desde já. Porque eu sou o Deus da tua vida. Não se preocupa. Eu sou o Deus da vitória. 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 Eu sou o Deus do Senhor. Eu sou o Deus da vitória. Obrigado.